Decorre o dia de la música Outra noite juntinho aqui, podendo escutar o som, podendo curtir a noite com todo mundo, com todos vocês. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Hoje vai ser uma noite maravilhosa. Esta noite pode ser uma noite magica e sandalo. Você pode escutar a música de Andréa Bernardini, de Stefano Bratti e de Mario Mas. Além da console, temos Ziggy Giulare e Franchino. E um obrigado especial à segurança. Um obrigado especial à organização da Skull Saturday Night. Eu gostaria de agradecer também a animação, o bar, os barmãs e todos vocês. One Night Magic Night. Às medianoche, 40. Speciale. One Night. In colaboración com Radio 7 96.5. Tonight together. Dois. Caralho, caralho 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 Andrea Bernardi Caralho Caralho Together Come on Come on Come on baby Come on I wanna dance I wanna dance Come on Alright I wanna dance I wanna dance I wanna dance Together The sound now Mr Andrea Bernardini Bernardini I wanna dance I wanna dance I wanna dance I wanna dance Ladini I wanna dance I wanna dance I wanna dance I wanna dance Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto